Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre umas comprinhas que eu fiz em Nova York Só que não, né? Bom, gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre um livro, um livro muito bacana Se você gosta de ler, ele é muito interessante Esse vídeo faz parte do quadro 30 minutos pra se tornar a mulher que você sempre quis ser Hoje eu resolvi gravar em vídeo, tá? Pra conversar um pouquinho mais com vocês Porque tem pessoas que leem o quadro, mas elas não assistem ao vídeo Até não me conhecem, não sabem o meu jeito e tal Então eu quis gravar esse vídeo pra que você possa estar me conhecendo um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá, gente O livro é esse aqui Eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios De Pedro de Camargo Eu acho que vocês estão vendo bem, eu espero que vocês estão vendo bem Quando eu vi esse livro, eu olhei assim e achei assim Bom, o autor escreveu esse livro assim no lado da comédia Ele levou pro lado, sabe, bem divertido Pra falar sobre as compras, sobre as mulheres Que as mulheres gastam demais, né? Com compras A gente acaba comprando demais E eu achei que fosse isso Mas na realidade, quando eu peguei o livro e comecei a ler Primeiro a capa surpreende você, né? Eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios Porque a gente sempre tem uma desculpa, né? A gente compra todo mês, toda semana Se deixar, a gente compra todo dia A gente sempre dá uma desculpa pra isso E quando eu vi esse livro assim A capa já me surpreendeu a beça Eu me identifiquei muito E você logo ri quando você vê uma capa dessa Mas quando eu abri o livro e comecei a ler Aí tava a minha grande surpresa Porque o livro é totalmente diferente Do que a capa tá mostrando aqui Porque a capa mostra logo Lá pra comédia, né? Que vai levar tudo pro lado divertido Vai sacanear a mulher Aquela coisa toda Foi o que eu pensei Foi o que deu a entender Mas na realidade, não Ele explica aqui, gente Mas ele explica tão bem Como tudo leva a gente a comprar E aqui ele mostra também Que não é só a mulher que compra por causa dos hormônios O homem também Só que de uma forma diferente A gente se tá estressada A gente vai pra uma loja e vai comprar A gente quer um produto novo A gente precisa gastar Comprar alguma coisa Por causa do nosso estresse Se a gente estiver feliz demais A gente quer comprar alguma coisa A gente quer gastar A gente quer almoçar em algum lugar É sempre assim Ou se a gente tá triste também A gente vai comprar pra poder se alegrar um pouco Pra sair um pouco dessa tristeza Não é assim? Tem pessoas até Que... Tem homens, né? Eu lembro, assim, de acontecer algumas vezes comigo De eu estar, assim, bem triste Bem chateada E chegar alguém pra mim e falar assim Toma, ó Vai lá Compre alguma coisa pra você Vai distrair a cabeça E tipo assim As pessoas acabam acostumando dessa forma, né? E aqui eles mostram a gente Tão claramente, sabe? Como a gente é Como a gente é manipulado, às vezes, né? Pelos nossos hormônios, né? Vamos colocar assim Pelos nossos hormônios, né? E não pelas lojas Não pelos vendedores, né? Então, às vezes, a gente acaba se deixando levar Às vezes, a gente é igual um batom Um exemplo Tem batom de dois reais E tem batom de duzentos reais E até mais caro E, às vezes, a gente pode comprar o de dois reais Porque a gente não vai ficar endividado A gente não precisa passar no cartão Mas a gente quer o de duzentos reais Porque a gente tá muito estressado Ou porque a gente tá muito alegre A gente vai no duzentos reais Parcele duas vezes Entendeu? Coisa desnecessária Então, esse livro mostra muito pra gente Que, às vezes, a gente faz coisas desnecessárias Às vezes, você quer um batom rosa simples Pra usar no dia a dia Então, você não precisa comprar um tão caro Óbvio que não Eu dei um exemplo de dois reais Mas, tipo assim Às vezes, a gente encontra um batom de Dez, vinte reais Que vai superar a nossa necessidade E a gente acaba comprando um bem mais caro E, tipo assim, só por vaidade Só pra dizer que comprou Sabe? Então, esse livro trata sobre tudo isso E depois que eu li esse livro Eu comecei a pensar muitas coisas Por exemplo, a gente no trabalho Em casa, em qualquer lugar Sempre aparece alguém com uma revista Natura Avon Jequiti Mary Kay E você pega e vê aqueles produtos Super bem ilustrados, sabe? Que oferecem, assim, milagres E aí você começa a olhar Olha aí, você quer Você quer todos E aí você tirou um aqui Tirou um ali Tirou outro ali Esse mês mesmo Eu me surpreendi Com tantas coisas que eu comprei Assim, em revista Que eu não lembrava Porque o que que acontece? Tá, eu olhei uma revista aqui Ah, que legal Vou tirar Ah, que legal Vou tirar Beleza Aí aqui foi 50 reais Aí daqui a pouco Vem outra revista Ah, tá Eu tiro mais Aí foi 50 aqui 50 ali Quando você vai ver Você gastou 200 reais Só com revista Comprando coisinhas e revistas Então, eu Depois que eu li esse livro Eu comecei a analisar realmente Sobre as dívidas Sobre as compras desnecessárias Sabe? E eu coloquei uma meta pra mim A gente vai entrar 2015 agora Então, no final do ano você acaba comprando Então, eu me livrei um pouquinho aí Dezembro Vou deixar e vou começar essa meta em janeiro Aí você fala assim Ah, janeiro Mas quando a gente quer fazer uma coisa A gente tem que fazer agora Vou começar em janeiro Por quê? Porque eu já comprei coisas E ainda vão chegar E eu vou ter que pagar ainda Então, eu vou deixar dezembro passar E agora, quando chegar janeiro Eu vou colocar em prática Tipo, como eu tenho bastante batons Eu não preciso comprar batons Nem tão cedo Como eu tenho bastante lápis Bastante jumbo Eu não preciso Eu tenho bastante sombra Eu não preciso comprar Eu tô falando assim Só de maquiagem, né? Então, eu vou dar preferência Comprar o que eu não tenho E o que eu já tenho assim Em excesso Eu vou pelo menos Colocar uma meta de pelo menos Três meses Que eu sei que é muito difícil, gente Eu... Uma vez eu vi uma reportagem De uma menina Que ela colocou uma meta de um ano Sem comprar nada Ela não comprou roupa, sapato Nada, nada, nada E ela conseguiu E ela só juntou o dinheiro E no final daquele um ano Ela fez um investimento maior Que eu não lembro bem o que é Só que, tipo Eu vou... Eu até proponho esse desafio a vocês Esse desafio Se alguém quiser participar, tá? Deixa aqui nos comentários Ou faça E depois me comente Mande uma mensagem lá no Facebook Sei lá, manda um e-mail Pra você comentar Se você conseguiu também Cumprir esse desafio Eu geralmente não faço vídeos De comprinhas Por causa disso Senão Você acaba comprando demais E as pessoas às vezes Acabam comentando, né? Acaba tendo um controle, né? Nossa, mas você comprou isso Você não tem isso Mas como vai gastar com isso, tá? Então eu geralmente não faço Não sou muito de comentar O que eu compro Por causa disso Mas Dessa vez Eu resolvi lançar esse desafio E trazer pra vocês também Por causa desse livro Que eu achei muito interessante E se você gosta de ler Ou até se você não gosta Compre esse livro, tá? Eu consegui comprar ele Nas lojas americanas Mas eu acredito Que você indo em alguma livraria E você consiga comprar ele O preço dele é muito bacana Eu acho que estava Em torno de R$14,99 Eu tinha perdido ele Porque eu com o livro Eu sou isso Eu começo a andar com o livro E coloca na minha bolsa Coloca em cima da câmera Coloca ali, coloca ali E eu tinha perdido ele E eu já comprei ele Já deve ter Quase uns 3 meses E graças a Deus Hoje eu consegui achar ele Pra poder fazer esse vídeo Pra vocês Senão eu ia deixar Só a fotinho pra vocês verem E aí o que acontece? Voltando Então eu vou fazer Esse desafio De 3 meses Sem comprar Produtos de maquiagem nenhum Nem produtos de maquiagem E nem perfume Que é o que eu Tenho bastante Até o momento Até o momento Eu estou com bastante Então eu quero usar Esses produtos E depois sim comprar Então por enquanto Durante esses 3 meses De janeiro Fugir da escola Fevereiro Março Abril Até abril Está lançado esse desafio Tá gente? E eu pretendo ir abrir Voltar e estar falando pra vocês Se eu conseguir cumprir isso Ou não Se eu conseguir economizar Ou não Porque todo dinheiro Que você economiza Você consegue investir Em outra coisa E eu realmente Tenho alguns propósitos Pra mim Então abril Eu venho pra vocês Com o retorno Desse desafio Pra falar pra vocês Se eu conseguir cumprir Minha meta Que é ficar 3 meses Sem comprar Maquiagem E perfumes E perfumes Perfumes Depois Tá bom Então é essa Essa é a minha dica De hoje Pra vocês Acompanharem Esse livro E leem Esse livro Se vocês puderem Vou tentar Deixar um trechinho Pra vocês Dele Deixa eu ver Um trecho Bem interessante Gente Uma coisa Uma coisa muito interessante Que eles falam Aqui É que as vezes A gente Tipo Eu sou o tipo Assim Que eu gosto Muito de viajar Apesar de eu não Estar viajando Agora Mas eu gosto Muito mesmo Eu até Bato muito Nessa tecla Com meu esposo Sobre viagens Que a gente Precisa fazer Aquela coisa toda E ele fala aqui Que as vezes Não é preciso Você gastar dinheiro Pra você fazer Uma coisa que você gosta Ou uma viagem Ou um passeio Vamos pro lado Do passeio Ele dá até A sugestão aqui É a seguinte Uma viagem bacana Para uma cachoeira Perto da sua casa Que não lhe custará nada Também vai ativá-lo Um piquenique Com a família E amigos No parque Verde da cidade Fará o mesmo Assim como um passeio De bicicleta Num dia ensolarado Muitas suas perspectivas Sua vida E seus valores O que acontece Esse de ativá-lo aqui É por causa dos hormônios Então tem um certo hormônio Que quando você compra Ele é ativado E você fica feliz E satisfeito Quanto você gasta Entendeu Então Ele dá um exemplo Que se você Dá uma pedalada De bicicleta Num dia ensolarado Deu uma caminhada Lendo assim Vocês vão Compreender O contexto melhor Você dá uma caminhada Sabe Você fazer um algo Que não precise Gastar dinheiro E mesmo assim Você consegue ativar Esse hormônio Então você consegue Tipo enganá-lo Entendeu E você não precisa Gastar dinheiro Pra isso Então ele mostra pra gente Algumas formas De a gente ativar Esses hormônios Assim Da satisfação Do prazer Sem precisar Gastar dinheiro Porque a gente Sempre pra ativar A gente mete No bolso E compra alguma coisa E pra se sentir Mais feliz E na realidade Nem sempre a gente Se sente mais feliz Às vezes Às vezes a gente Gasta Tá Estourei o cartão Estourei o limite Do meu cartão E aí Beleza Fiquei feliz Que fiz a compra Passou aqueles 5 minutos Que eu já fechei a compra Já era Eu fico super insatisfeita Fico super chateada Porque eu acabei adquirindo Uma dívida Que eu não podia Estourei o meu limite E agora Entendeu? Então às vezes É só uma falsa É um falso prazer E na realidade Ele vai te trazer Dois cabeças Dívidas Então esse livro Também te orienta Como você Se controlar um pouco mais Tá? Teve uma época Que eu ia até fazer Uma websérie Aqui no canal Sobre isso Livrando as dívidas Que eu tive um período Na minha vida Que eu adquiria Eu tinha muitas dívidas 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 Eu fazia dívida Pra comprar sapato Eu fazia dívida Pra comprar roupa Tipo assim Desnecessário Sabe? Então eu ficava muito enrolada E pagava um no mês No outro Eu não pagava E eu tava ficando assim E aí tem uns Eu acho que tem uns Quatro anos pra cá Uns quatro anos pra cá É uns cinco Quase cinco anos É uns quatro anos Tipo assim Eu consegui me livrar disso Sabe? Eu consegui me controlar Né? E tipo Hoje em dia Eu uso meu cartão sim Eu só tenho um cartão hoje Porque eu passei uma época Que eu tinha Uns cinco cartões assim Diferentes Sabe? De crédito Eu tinha cartões de lojas E isso Só tava me atrasando E tava Só tava me atrasando Porque eu acabava fazendo dívida É muito fácil Você vai ali Tem cartão do Riachuelo Você tem cartão do CETA Tem cartão do CETA E era assim que eu tava E aí você compra Nesses lugares todos E aí às vezes você fala assim Ah, mas eu vou parcelar Eu vou vir um pouquinho Por mês Tá, mas eu vim um pouquinho Na Rene Um pouquinho na Lida Na Riachuelo Em todas essas lojas E quando você for ver Esse pouquinho Virou um montão E às vezes passa Do seu salário Né? E você não consegue pagar Então eu coloquei Uma regra Na minha vida De uns cinco anos Pra cá E eu comecei a aniquilar Sabe? Fui pagando os cartões E fui quebrando Fui pagando Fui quebrando Fui cancelando, gente Na realidade eu nem quebrei Eu liguei pra lá Bloqueei uns E cancelei os outros E aí Eu fiquei só com o cartão Porque eu acho necessário Você ter um cartão de crédito Pra alguma eventualidade Então eu fiquei só com o cartão de crédito E mais cartão nenhum Hoje em dia É, eu tenho o cartão do CETA Porque como ele é muito antigo Eu tenho esse cartão aí Desde Eu tenho esse cartão do CETA Ah, mais de Eu acho que tem uns dez anos Que eu tenho ele ou mais Então eu não quis desfazer Porque era um cartão muito antigo Que eu tenho com eles Então um vírgula, né? Então eu não quis desfazer Então eu só tenho o CETA E um cartão de crédito Tá? E eu vi que assim Eu consegui melhorar muito Hoje em dia Eu não vivo fazendo dívidas Eu compro as coisas Mas assim É dentro do meu orçamento É dentro do valor Que eu coloquei por mês Pra eu poder gastar Tipo eu divido Quanto eu ganho por mês Então eu sei assim 20% eu posso comprar Com produtos assim Cosméticos Outro de 20% Eu faço isso O outro eu consigo fazer Entendeu? Então eu não dividi dessa forma Então hoje em dia Eu não tenho essa coisa assim De ter dívida Ah, meu Deus O que eu vou fazer? Eu tô devendo Não Eu não tenho isso Eu só uma coisa Que me incomoda muito É eu comprar Assim Produtos mais Produtos de maquiagem Desnecessariamente Então por mais que eu goste De comprar É uma coisa que me incomoda Então eu tô lançando esse desafio E eu espero que vocês Façam junto comigo Tá bom, gente? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar a foto desse Do livro lá No blog Vou deixar algumas citações dele Tá bom, gente? Ó Um beijo Ah, e se ligue toda terça-feira Aqui no blog 30 minutos Pra você se tornar a mulher Que você sempre quis ser Tá bom, gente? Tá fazendo sucesso, hein, gente? Tá fazendo sucesso E tipo assim Eu tô muito feliz Porque Na realidade Eu queria colocar esse post No blog Desde maio Olha só Tô em dezembro agora Eu comecei com ele Em novembro E tipo assim Eu segurei ele Porque Eu tenho outros projetos Pra isso E eu acabei segurando E agora Graças a Deus Eu tô vendo que tá fazendo sucesso Ó Tem muita coisa boa pra vir Tem muita coisa boa pra vir mesmo Porque eu tô escrevendo ele Desde maio Pra vocês terem uma ideia Então tipo Eu já tenho muita coisa inscrita Só que a gente tem que liberar Só as terça-feira, né? Um pôster por semana Tem que ser assim Porque Pra você mudar Você não muda De um dia pro outro De uma hora pra outra Então eu não posso passar Todo o conteúdo de vez Entendeu? Então tem que ser aos pouquinhos E aí a mudança vai acontecendo E você vai ver que muita coisa boa Ainda vai acontecendo na sua vida Através disso Um beijo grande, tá? Tchau